Esta é uma recomendação que a Comissão Nacional da Verdade considera fundamental. As Forças Armadas precisam reconhecer a sua responsabilidade institucional pelo bem da reconciliação nacional e, institucionalmente, o Senado e a Câmara, como representantes do povo, têm uma legitimidade para conduzir esse diálogo que é fundamental. Portanto, é necessário que as Forças Armadas se posicionem em relação a isto. O silêncio poderá passar a impressão de que as Forças Armadas estão ainda de acordo com o que foi feito no passado e que, portanto, poderiam especular com a possibilidade de voltar a fazê-lo no futuro. Isso gera insegurança. Ora, a democracia brasileira precisa ter a absoluta segurança de que isto nunca mais vai ocorrer. E, para isso, é importante que aqueles que deram causa a essas violações reconheçam que houve o erro e que isto nunca mais vai ocorrer.